Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Vamos lá? Hoje a ferramenta que a gente vai configurar é o nosso antivírus. Ele se encontra nas configurações e vamos abri-la com o botão esquerdo mouse. Espera aí pessoal, mas de repente você não tem o ícone das configurações criadas na sua área de trabalho? Assista o meu vídeo aí, onde eu ensino criar o atalho do painel de controle, da vassourinha e das configurações para a sua área de trabalho. Perfeito? Mas eu vou dar uma dica agora, para quem não tem o atalho criado. É só vir na barra de tarefa que fica no rodapé da sua área de trabalho, posiciona o ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha que é o menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, então você já acha as configurações. Aí é só dar um clique com o botão esquerdo mouse e começar as configurações. Perfeito? Então aberta aqui as configurações pessoal, a gente vem aqui no tópico atualização e segurança e a gente vai clicar com o botão esquerdo mouse sobre ela. Aperta essa nova janela, então a gente vem em segurança do Windows e vai abrir com o botão esquerdo do mouse. Bem pessoal, aberta aqui essa nova janela, segurança do Windows. Aqui embaixo está todos os tópicos da segurança do Windows. Tem proteção contra vírus e ameaças, proteção da conta, firewall e proteção de rede, controle de aplicativos e navegador, segurança do dispositivo, desempenho e integridade do dispositivo, opções da família. Perfeito? E aqui pessoal, abrir segurança do Windows. Vamos abrir com o botão esquerdo do mouse, clicando sobre ela. Aberta aqui pessoal, a segurança do Windows, a gente já vê todos os tópicos aqui, como o nosso antivírus, proteção de contas, o firewall, controle de aplicativos e navegador, todos os tópicos que nós já lemos, perfeito? E a ferramenta que a gente vai configurar hoje é o nosso antivírus, perfeito? Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberto aqui o nosso antivírus, vamos ler. Proteção contra vírus e ameaças. Proteção para seu dispositivo contra ameaças. Bem pessoal, deixa eu discorrer um pouquinho. O nosso antivírus, ele é muito importante para toda a proteção do nosso sistema Windows, perfeito? É ele que nos dá a segurança de ter os nossos arquivos pessoais dentro do computador. É ele que nos dá a segurança quando nós navegamos na internet. É ele que nos protege contra os vírus, né? Que vem dentro de aplicativos, de programas, maliciosos. E é muito importante estar com ele ativado, perfeito? Bem pessoal, uma outra dica que eu quero dar, né? Quando a gente compra o nosso computador na loja, dentro dele vem dois antivírus. Um antivírus é do fabricante do computador e o outro antivírus é do fabricante do sistema do computador, perfeito? No nosso caso aqui, nós trabalhamos com o sistema Windows. Então, o fabricante do sistema Windows é a Microsoft. E o antivírus original da Microsoft é o Microsoft Defender, ou o Windows Defender, perfeito? Então, o que que acontece? Automaticamente, quando você liga o seu computador e faz algumas configurações, o primeiro antivírus que ativa é o antivírus do fabricante do computador. Mas o que que acontece? Após três meses de utilização do computador, depois que saiu da loja, esse antivírus do fabricante do computador perde a gratuidade, entendeu? Então, você não tem mais aquela cobertura contra vírus e hackers, perfeito? Então, o que que acontece? Você fica desprotegido. Então, pessoal, depois da gratuidade de três meses, eles começam a mandar notificação para você comprar a versão paga desse antivírus, perfeito? Sendo que você tem dentro do seu computador um antivírus novinho e gratuito, que é o Windows Defender ou o Microsoft Defender, perfeito? Se você optar por comprar a versão paga, tudo bem. Isso aí fica a seu gosto e critério, né? Se você não quiser comprar a versão paga, então você faz o seguinte. Você desinstala esse antivírus do terceiro, né? Que não te dá cobertura mais e ativa o Windows Defender, né? Você pode encontrá-lo dentro do painel de controle ou nas configurações, perfeito? Então, você pega e ativa o seu antivírus original do sistema Windows, que é o Windows Defender ou o Microsoft Defender. Ele se encontra no painel de controle ou nas configurações. Aí você estará protegido por ataque de vírus, perfeito? Bem, pessoal, após essas dicas, né, a respeito do nosso antivírus, vamos para as configurações propriamente ditas. Eu vou fazer aqui uma configuração básica, né? Ele veio com umas configurações bem avançadas dessa vez, nessa última versão do Windows 10, mas eu vou aqui explicar só como ativá-lo ou como baixar as atualizações dele e é só o básico mesmo. Outra hora eu volto para dar aquela explicação mais avançada, perfeito? Mais detalhada. Vamos lá, então. A gente vai vir aqui para configurações de proteção contra vírus e ameaça. No meu caso, aqui nenhuma ação necessária e vamos clicar aqui em Gerenciar Configurações e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Aberta aqui essa nova janela, vamos ler. Configurações de proteção contra vírus e ameaças. Exiba e atualiza as configurações de proteção contra vírus e ameaças para o Microsoft Defender Antivírus. Temos aqui proteção em tempo real. Localiza e impede que o Malware seja instalado ou executado no seu dispositivo. Você pode desativar essa configuração por um curto período de tempo antes que ele seja reativado automaticamente. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, essa aqui é a proteção em tempo real. Você estará protegido o tempo todo se essa opção estiver ativada como o meu está. Nunca deixe essa opção desativada. Perfeito? Pessoal, outra dica também. Eu não recomendo para ninguém abaixar aplicativos de sites pirata, aplicativos falsificados de terceiros. Perfeito? Por quê? Porque esses aplicativos vêm com muitas alterações e vêm carregados de vírus. Quando você instala um aplicativo falsificado, pirateado dentro do seu computador, ele vai logo para o registro do seu sistema e ele faz modificações e complica todo o seu computador. Aí depois você entra num site original e não consegue mais abaixar os aplicativos originais do seu computador. Aí você não vai conseguir, porque sempre vai estar lá que o seu sistema não atende ao requisito daquele aplicativo. Então, aí, e sem contar que vai danificar tudo, vai ficar difícil, vai superaquecer o seu dispositivo. Pessoal, a gente não vê nada aparentemente, mas é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Chega um ponto que você tem que reinstalar ou formatar o Windows novamente, todinho, novinho de novo. E é complicado só por causa de um aplicativo. Você colocou ele lá e já excluiu, pronto, o vírus já está lá dentro. É complicado. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso aí, mas todo mundo tem liberdade, pode fazer o que quiser, né? Mas aí você sabe que está correndo risco, perfeito? Então, pessoal, vamos lá. Deixa essa opção ativada, né? Proteção em tempo real é muito importante. Proteção fornecida na nuvem. Fornece uma proteção maior e mais rápida com acesso aos dados de proteção mais recentes na nuvem. Funciona melhor quando o envio automático de amostra está ativado. Perfeito, pessoal? Então, essa opção também aqui é muito importante deixá-la ativada. Porque você manda os seus arquivos para a internet, né? As fotos para a internet, você entra na internet, você está acessando sites e tudo mais. Então, é muito importante, pessoal, você estar também com essa opção ativada, né? Porque aí vai estar seguro os seus arquivos pessoais, a sua navegação, né? Perfeito? Vamos descer aqui um pouquinho na barrinha. Próxima opção. Envio automático de amostra. Envie arquivos e exemplos para a Microsoft para ajudar a proteger você e outros usuários contra possíveis ameaças. Avisaremos você caso o arquivo que precisamos tenha chances de conter informações pessoais. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, estando com essa opção aqui ativada, a Microsoft faz coleta automática em todos os aplicativos de arquivos e tudo mais e faz uma análise automática. Se ela perceber alguma ameaça, ela te avisa ou bloqueia essa ameaça. Perfeito? Então, é muito importante também estar com essa opção ativada. Por exemplo, que você percebe também alguma amostra suspeita, algum aplicativo suspeito, algum arquivo suspeito, então tem a possibilidade também de você fazer isso manualmente. Enviar uma amostra manualmente. Você clica, escolhe o aplicativo ou o arquivo que você suspeita e envia para a Microsoft. Então, ela vai te dar a resposta ou vai bloquear essa amostra que você enviar. Perfeito? Então, configurando tanto o automático como o manual, ela vai te dar essa resposta. Deixa ativado. Perfeito? Aqui embaixo, proteção contra violações impede que outras pessoas adulterem recursos de segurança importante. Deixa ativado também. É muito importante. Vamos descer um pouquinho da barrinha. Bem, pessoal, acessa a pasta controlada. Essas aqui são opções avançadas que eu vou deixar para depois. Vamos voltar. Vamos sair aqui. É só vir com o botão esquerdo e o mouse dar um clique aqui. Voltamos novamente para essa janela e vamos descer um pouquinho da barrinha. E vamos achar aqui, verificar se há atualizações. Dê um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, vamos dar uma lidinha. Veja informações sobre a versão da inteligência de segurança e verifique se há atualizações. Pessoal, é muito importante estar com o seu antivírus atualizado. Perfeito? Por quê? Porque dia após dia surgem novos vírus. É cada vez mais esperto, mais inteligente, que é criado por hackers e tal, a fim de sequestrar seus arquivos e violar empresas. Então, a Microsoft está sempre lançando atualizações a fim de proteger todo o sistema Windows e os dados que todos os usuários têm dentro do computador. Perfeito? Então, o meu aqui está atualizado. Foi a versão criada em 18 de 2 de 2021 e a última atualização foi 18 de 2 de 2021. Hoje é 18 de 2 de 2021. Perfeito? Então, está extremamente atualizado. Se tivesse desatualizado, era só clicar e verificar se há uma atualização, mas tem um porém. Para que o nosso antivírus abaixe as atualizações necessárias e para que se atualize, é preciso que uma ferramenta chamada Windows Update esteja configurada para atualizar o sistema Windows automaticamente. Então, pessoal, se vocês querem aprender como configurar essa ferramenta que atualiza todo o sistema Windows, assistam o meu vídeo anterior onde eu explico sobre essa ferramenta. Então, pessoal, após configurar essa ferramenta, se o computador de vocês estiver configurado para atualizar automaticamente, então é só vocês verificar se há atualizações. Apesar que toda essa atualização é feita automaticamente, não precisa fazer nada, não mexer em nada aqui. Perfeito? Vamos sair aqui. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, voltamos aqui para a página inicial do antivírus. Nós fizemos as configurações essenciais, ativamos e configuramos as ferramentas principais. Mostrei sobre atualizações. O meu está atualizado. Bem, pessoal, aqui também existem algumas formas de verificação do antivírus, perfeito? Verificação rápida e aqui tem algumas opções. Vamos clicar nela? Com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui essa nova janela, vamos ler? Opções de verificação. Execute uma verificação rápida, completa, personalizada ou do Microsoft Defender Offline. Nenhuma ameaça atual. Última verificação não disponível. Ameaças permitidas, históricos e tal. Bem, pessoal, aqui estão as verificações que nós lemos aqui em cima, perfeito? Verificação rápida. Se você quiser fazer uma verificação rápida, você marca e executa, né? Verifica pastas em seu sistema onde as ameaças são comumente encontradas. É uma verificação específica. Ele já faz uma coisa pré-determinada, onde ele sabe onde está possíveis ameaças, perfeito? Onde possam estar possíveis ameaças. Aqui tem uma verificação completa. Se você for fazer, marcar, né? Verifica todos os arquivos e programas em execução no disco rígido. Essa verificação pode levar mais de uma hora, perfeito? Porque verifica todos os arquivos, todos os aplicativos para o seu sistema Windows, perfeito? E aqui tem verificação personalizada. O que é essa verificação? Escolha quais arquivos e locais você deseja verificar. Então, quando você escolhe essa opção, então você faz uma verificação personalizada. Quando você for verificar, você vai escolher o arquivo, a pasta, o aplicativo que você queira verificar, né? E aqui tem a verificação offline. Essa verificação é o seguinte. Quando você vai executar ela, o seu computador reinicia, né? Aí você não tem como usar seu computador no momento, enquanto ela está fazendo a verificação para ver se tem algum vírus. Essas outras três para cima, você fazendo ela, você pode continuar trabalhando. E você pode continuar jogando, mexendo no seu site, fazendo todo o seu trabalho no computador. Menos essa offline. Porque quando você fazer ela, o seu Windows vai reiniciar e fazer offline, perfeito? Então, pessoal, você escolhendo uma dessas verificações, suponhamos, cliquei aqui em verificação rápida, ou seja, em qualquer uma das outras lá. Aí você vem aqui embaixo e coloca para verificar. Vamos fazer aqui? Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí, pessoal, aberta essa nova janela, né? O antivírus já está fazendo uma verificação. Aqui, ó, 126 arquivos e continua. Ó, mil e tantos arquivos já, onze e tantos mil. Continua fazendo a verificação. Isso aqui é só uma demonstração, pessoal. Mas, lembrando que o nosso antivírus faz as verificações automaticamente, né? Igual a gente configurou ele para fazer toda a verificação do sistema, do computador, automaticamente. Essas verificações lá que eu citei agora, elas são manuais. Não tem necessidade de a gente fazer isso. É só se a gente querer, né? A gente suspeitar de algum vírus no computador, a gente pode fazer um manual. Mas, ele faz automaticamente também, independentemente da gente fazer. Perfeito? Então, vamos cancelar aqui. E... Não, vou deixar aí fazendo. Então, vamos sair. Vamos fechar aqui novamente. Terminamos a nossa aula por hoje. É lembrando que é muito importante você estar com a nossa ferramenta, nosso antivírus, configurado corretamente, né? Para a gente estar protegido dentro da internet, dentro do computador também. E é importante baixar todos os aplicativos de site originais e aplicativos oficiais, né? Perfeito? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Se todos gostaram, dá aquele joinha para nós aí. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus.